Tá falando o que de mim aí? Não, tô fazendo live. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Feliz dia das crianças pras crianças. Contar as novidades pra vocês. Oi, Miguel. Oi, Ki. Oi, Ju. Oi, Fanny. Oi, Ju. Meus amigos, meus amiguinhos. A Gigi e a Larissa entraram aqui na live. Queria desejar feliz dia pra elas. Porque hoje é dia delas, porque elas são crianças ainda. Oi, Adal. Gente, o Adal tá na live. Gui, tá muito frio. Tá muito frio. Mas a galera aqui tá ignorando o frio. Oi, Mel. Manda salve. Salve. Salve, Sofia. Obrigada. Oi, Adal. A gente tá com saudade. Quando que a gente vai resenhar de novo agora? Vamos trocar, meninas. Beijo, Larissa. Beijo, Larissa Flor. É, Daniel. Tô te mandando mensagem. No fechado. No fechado, não. No WhatsApp. Você não responde. Acabei de acordar. Nem sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? É, Daniel. Você viu o que esse moleque fez no aeroporto, mano? Oi? Você viu o que esse moleque fez no aeroporto? Não vi nada. Eu acordei. Também não tem nem andada. Eu apaguei ontem. Falei na porta do Rio. Cara, você é louco. Não, tipo... Tipo, mano... Eu tô aqui. Eu tava dormindo. Onde a gente tá, mano? Pelo amor de Jesus Cristo. Da hora. Não brotou onde? Ah! Desculpa. Eu já pedi desculpa. Desculpa é o caralho. Eu vou deixar isso. Eu não sei mais o que fazer pra mim, Edmil. Vou deixar meu tênis aqui, mano. Oi, Vinícius. Já tá melhor? Eu sou o Sinusite. Pão do céu, João. Tá demitido. Eu amo que eu adulto na live, só que eu sei que... Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. Oi! Oi, tia. Tudo bem? Quando você vem me ver? Eu não sei, tia. Deixa eu falar com ela. Eu não sei. Eu tô em Floripa. Quando eu voltar pro Rio, vou voltar trabalhando. Mas se eu tiver uma folga, eu passo aí pra te dar um olho. Ah, tá bom. Então vem aqui tomar um café com uma estrogonofe. Tá bom. Tá? Beijo. Beijo. Segura, pois ele... Onde a gente tá? Nós estamos chegando na nossa casa. Ó. Tô atrapalhando, tô atrapalhando sua live. É, você pode sair, por favor? Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Você vai aguentar tudinho? Posso andar? O Daniel. Oi, gente. O Daniel na live. Oi, gente. O Daniel na live. Você vai aguentar tudinho. Ele falou. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Você vai aguentar tudinho. Olha o que eu ganhei. Olegário. O receipt. Pronto. Pronto. O cara tava do tamanho do Paulão mesmo. Tá muito legal. Ele ganhou o tamanho do Paulão enorme. Bacana. Tropa do chá. Viada. Viada. Ai. Deixa o balão dar uma risadinha. Paulão, sorriso. Não vai ter pena Dessa raba Eu não vou ter Pena dessa raba Ah, já que tô com uma escadinha Já Já Menina, o ônibus dele É teletransporte Vai assim, ó, pros lugares Não, eu vim de avião, né Tio, meu carro tá lá no outro Ah, tá Eu errei, então Me encolou no A menina, que cara feio Você me vê Bonito, garoto Que cara feio É aquele papo, né Você vira amigo do cara que é engraçado Vai Quando tu vai ver, tu já tá como Apaixonado Roberto Trinta e sete Trinta e seis, trinta e sete Rindo, rindo, rindo Quando Vai ver, tu tá sentindo Eu não fiz a unha Mas ele é fofo Ele é nação Ah, Lara, meu, manda beijo Cara, vocês estão Engraçadinhas hoje, vocês, né Fala, Cerola A Cerola Fala rápido Cerola, 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 Cerola É esquisito Fala, Cerola, Cerola Cara, você sabia que a gente vai às onze? Às onze? Ótimo, porque a gente tem meia hora pra ficar fazendo nada Adoro não vai dar nada Beijo, Larissa Beijo, Larissa Flor É, Daniel Tô te mandando mensagem No fechado No fechado não No direto No WhatsApp Você não responde Acabei de acordar Nem sei o que tá acontecendo O que tá acontecendo? É, Daniel Você viu o que esse moleque fez no aeroporto, mano? Oi? Você viu o que esse moleque fez no aeroporto?